Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Amém irmãos? Glória a Deus! Lá no livro de Deuteronômio capítulo 28 As bênçãos decorrentes da obediência Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra Amém? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos Bendito serás tu na cidade Bendito serás no campo Bendito o fruto do teu ventre O fruto da tua terra O fruto dos teus animais Esquires das tuas vacas E das tuas ovelhas Bendito o teu cesto A tua amacedeira Bendito serás ao entrares E bendito ao saíres O Senhor fará que sejam derrotados Na tua presença Os inimigos que se levantarem contra ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão da tua presença O Senhor determinará Que a bênção esteja nos teus celeiros E em tudo o que colocares a mão E te abençoará na terra Que te dá o Senhor teu Deus Amém? Até aí Então essa é a palavra que Deus tem Pra mim Que Deus tem pra você nesta manhã Que Deus tem pra nós Se atentamente Ou seja, Deus deixa aí uma condição A condição é o que? A obediência Se atentamente Se a gente se atentar Para a voz do Senhor E ser sensível A voz dele E obedecer E andar Com ele E andar com ele Porque às vezes Nós pensamos assim Entendeu? Que só o fato de pregar Só o fato de cantar Só o fato de ter um dom espiritual Isso não significa Que a pessoa está andando com Deus É isso mesmo A gente percebe que o povo de Israel Mesmo vendo tantos sinais Tantos prodígios Tantas maravilhas E quem mais viu Foi o povo de Israel O povo de Israel foi tirado Lá do Egito Lá das mãos de faraó O povo viu Deus enviar Da espraga diante de faraó O povo viu Deus abriu o mar O povo passou para o outro lado O povo foi sustentado por Deus No deserto Quando faltou pão Deus entendeu? Deu pão O povo não Quero pão Deus foi lá Enviou o maná Deus fez o maná Descer do céu Cair do céu Ah! Agora eu quero carne Moisés Será que não tem carne? Não tem um cardápio diferente Então Deus foi lá Fez o que? Enviou cordonizes Do mar Ô Moisés Será que a gente agora Vai morrer de sede Deus pronto Tá bom Fala rocha Toca na rocha Ou fala a rocha Deus fez sair água da rocha Ou seja Sinais O povo viu Prodígios Maravilhas O povo viu Isso não significa Entendeu? Que o povo Estava bem com quem? Com Deus Porque o povo Vivia oscilando assim Uma hora o povo Estava bem com Deus Uma hora o povo Estava mal com Deus Mesmo vendo Tantos sinais Tantos prodígios Tantas maravilhas O povo ainda era rebelde A voz de Deus E muitos que Passaram ali pelo deserto Morreram no deserto Mas não chegaram Até a terra prometida Não sei Josué e Caleb Então que essa palavra Nós possamos refletir Que o que Deus quer É a nossa obediência Não o nosso dom Não as nossas habilidades A nossa técnica Mas Deus quer Que possamos ouvir A voz dele E caminhar E prosseguir Por causa da voz De Deus Não por causa Das nossas próprias vontades E Deus Ele vai fazer isso Na nossa vida Ele vai nos exaltar Sobre todas as nações Na terra Isso é muito forte Exaltar Ou seja Todas as nações Da terra Saberá que existe Um Deus na sua vida Saberá que existe Um Deus na minha vida E os povos Glorificarão a Deus Pela minha vida Pela sua vida Ou seja Se está acontecendo Se está funcionando Se hoje Algo está dando certo Para você Não é por causa de você É por causa de Deus É por causa do Senhor E Deus Ele promete Fazer tudo isso Aqui na minha vida E na sua vida Se realmente Desejamos Se realmente Andarmos com Ele Ele vai nos honrar Nos exaltar Nos abençoar Vamos ser bendito E abençoados Aonde pisarmos A planta dos pés E aonde colocarmos As mãos Até aquilo Que era para dar errado Vai dar o que? Vai dar certo O Senhor fará Que sejam derrotados Na nossa presença Os inimigos Que se levantaram Contra nós Ou seja Eu não vou precisar dizer Deus pesa a mão em fulano E se crano Que está tramando Contra mim Ou seja A própria palavra Vai me justificar A própria palavra de Deus Vai interceder Por mim Por quê? Porque eu estou andando Com Deus Eu sou obediente A voz de Deus Eu vou ser bendito Ao entrar Bendito Ao sair Ou seja Onde eu pisar A planta dos meus pés Deus está comigo Irmão E aquele que está com Deus Ai daquele que tocar Que tentar tocar Naquele que é amigo de Deus Esse amigo de Deus É coisa séria Porque a palavra de Deus Está dizendo aqui Os povos As nações Terão medo de ti Está escrito aqui Terão medo de ti O Senhor te constituirá Para si O povo santo Como te tem jurado Quando guardares Os mandamentos Do Senhor Teu Deus E andares nos seus caminhos E todos os povos da terra Verão Que é chamado Verás Que é chamado Pelo nome de quem? Do Senhor E terão medo de ti Isso é muito forte Irmão Isso é muito tremendo Ou seja Isso tem que se cumprir Isso tem que se cumprir Na minha vida E na sua vida Ou seja O ímpio tem que ver Que a luz de Deus Está na minha vida Que a luz do Senhor Está na sua vida Ou seja Tem que haver uma diferença Entre o justo E o perverso Entre aquele que serve a Deus E aquele que não serve a Deus E eu creio que essa diferença Vai acontecer nas nossas vidas Que essa palavra Está indo de encontro Nesta manhã Aos nossos corações Está renovando A nossa fé Porque às vezes nós pensamos Será que vale a pena Andar com Deus? Às vezes, sabe? Eu fico pensando Por que é que o povo de Deus Sofre tanto? Já percebeu? O povo de Deus sofre, irmão Quem anda com Deus Passa por cada coisa Quem anda com Deus Sofre perseguição É caluniado Porque pensamos que Só do fato de andarmos com Deus Ou estar dentro da igreja Ou cantar Ou pregar bonito Entendeu? Ou, sabe? O céu descer na igreja A gente pensa que nós estamos Protegidos aos problemas As aflições E as dificuldades Mas eu acredito Que seja uma forma De Deus Guardar o seu povo Segurar o seu povo Entendeu? Para eles não se desviar Porque, irmão Tem crente Quem tem que viver mesmo Na luta Na guerra Na prova mesmo Porque Deus sabe É isso mesmo Deus tem que arrochar o cinto Porque quando Deus Foga o cinto Aí a pessoa se desvia Aí a pessoa Sabe? Fica relaxado É assim Então o que acontece? Deus Estava ensinando o povo No deserto A viver Na total dependência dele E Deus falou Eu te coloquei no deserto Para te provar Para te humilhar Olha só Deus Ele nos coloca no deserto Para quê? Para nos provar E para nos humilhar mesmo É isso mesmo Para ver O que é que está No nosso coração Para ver se vamos honrar Ele ou não Então Eu acredito que o deserto Seja a escola de Deus Não tem jeito Se a pessoa Entrega a vida para Jesus E ela decide Andar com Cristo Ela vai passar Para o deserto Ela vai passar Para a dificuldade Deus não vai chegar assim E entregar tudo De mão beijada a ela Entendeu? Ah, estou orando Estou buscando a Deus E vou chegar em casa Vou abrir o guarda-roupa E vai descer aquela roma De dinheiro Espere que isso não vai acontecer nunca Então vai ter dificuldade O crente de verdade Passa a luta Dificuldade Aflições Só que essa luta Por estar no centro Da vontade de Deus Essas guerras É prazeroso E quem falou isso Foi o apóstolo Paulo O sofrer por Cristo É um privilégio glorioso O sofrer por Cristo Sofrer em Cristo Não é sofrer na mão do diabo Se eu permito pelo diabo Não É sofrer por Cristo Então vale a pena Passar tudo isso Por causa do Senhor E vale a pena Levar o nome do Senhor Vale a pena Entendeu? Servir a Ele E andar com Ele Então que eu possa Servir a Deus Não por aquilo Que Ele tem pra dar Mas por aquilo Que Ele é Porque Ele é Senhor Amém? Então que Deus abençoe Em nome de Jesus As nossas vidas Que possamos guardar No nosso coração Essa palavra Porque Deus é fiel Amém?